Então, observa todas essas promessas de ano novo que as pessoas fazem. Em janeiro eu vou fazer isso, em janeiro eu vou fazer aquilo. Então, do dia 31 de dezembro, você foi um ser humano, todos os dias fazendo tudo aquilo de errado. No dia 1 de janeiro, pronto, tudo vai mudar, agora você é um outro ser humano, não vai ter mais vontade, não vai ter mais desejos, nada mais te afeta, você vai fazer tudo o que você tem que fazer. Não é assim que funciona. A vida, e quando a gente fala de comportamento, quando a gente fala de psicologia, a gente está falando de muito trabalho, dá muito trabalho ser melhor, se tornar melhor. Por isso que as pessoas procuram atalhos, por isso que as pessoas estão sempre tentando achar uma fórmula mágica.